Romanos capítulo 4 do verso 17 ao verso 25 Como está escrito, referindo-se a Abraão Por pai de muitas nações te constituí Perante aquele no qual Abraão creu O Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido Sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça E não foi somente por causa dele que está escrito Que lhe foi levado em conta Mas também por nossa causa Posto que a nós igualmente nos será imputado A saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor O qual foi entregue por causa das nossas transgressões E ressuscitou por causa da nossa justificação Amém Vamos orar pedindo que Deus nos ajude a compreender a sua palavra Ó Deus, tantas coisas ricas, preciosas Reveladas aqui nesse texto Quanta profundidade E nós nos sentimos tão incapazes, ó Senhor De absorver, compreender, apreender Na sua plenitude tudo o que aqui nos destes Através do apóstolo Paulo Inspirado pelo teu Espírito Por isso nós pedimos que tu nos ajudes a compreender Não só com a nossa mente Mas com os olhos do nosso coração A enxergar a riqueza da tua palavra Eu quero pedir que teu Espírito aplique essa palavra nessa noite Aqueles que aqui se encontram Que o Senhor realize na vida deles a tua vontade Oramos também por aqueles que nos acompanham pela internet Oramos também por todas as igrejas Onde tua palavra é pregada em verdade nessa noite Que tu queiras abençoar o teu povo É o que pedimos em nome de Jesus Amém Nós estamos retomando, queridos A nossa série de mensagens Na carta aos romanos E eu gostaria de fazer uma breve recapitulação Do que vimos até agora Para que nós nos encaixemos bem na sequência da carta Nós vimos que Paulo escreveu essa carta Aos crentes da igreja de Roma Com o objetivo de apresentar o evangelho que ele pregava Isso era necessário porque Paulo tinha em vista pregar o evangelho Mais ao norte, lá na Espanha Onde Cristo ainda não havia sido anunciado Mas ele precisava de uma base Ele precisava de uma igreja que lhe desse apoio Apoio espiritual através das orações Apoio moral e também apoio financeiro E a igreja de Roma era a igreja que estava exatamente no caminho Era a igreja certa Só que Paulo nunca tinha estado em Roma Como apóstolo de Jesus Cristo A igreja de Roma tinha sido fundada por outras pessoas Então, como havia muito boato a respeito de Paulo Que ele era um judeu renegado Que ele pregava contra a lei de Deus Que ele pregava contra Moisés Era preciso que Paulo esclarecesse também O evangelho que ele pregava Então, essa carta é uma apresentação que Paulo faz Do evangelho que ele prega A igreja de Roma À luz das questões polêmicas da sua época Com o objetivo de angariar o apoio da igreja de Roma Para o seu trabalho missionário E ele então começa a sua carta Demonstrando a pecaminosidade da raça humana No capítulo 1 Ele explica porque é que ele quer pregar o evangelho na Espanha É porque mesmo que aqueles espanhóis Nunca, na época, tinham ouvido falar de Jesus Cristo Ainda assim, eles tinham a revelação de Deus Na sua consciência e na natureza E, tendo rejeitado essa revelação E adorado deuses da sua própria invenção Eles se tornaram culpados diante de Deus Não há um justo, não tinha um sequer Ninguém era inocente diante de Deus Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Deus E de Jesus Cristo Por isso Paulo precisa pregar o evangelho Aos gentios, os pagãos Porque eles estão perdidos Eles estão condenados pelos seus próprios pecados Mas não somente os pagãos Os próprios judeus também estão condenados Esse é o tema do capítulo 2 Mesmo tendo recebido a revelação de Deus A lei de Moisés A graça de Deus O sistema de sacrifícios As promessas O Messias As instituições que Deus havia dado Da nação de Israel O judeu não obedecia a lei Ele não guardava o mandamento Então ele estava condenado diante de Deus Tanto quanto o pagão E aí no capítulo 3 Paulo apresenta Jesus Cristo Como sendo a solução de Deus Tanto para os pagãos Como para os judeus Cristo perdoa os pagãos e os judeus Mediante a fé em Jesus Cristo Não é por obras da lei Não é por moralidade Não é por seguir a lei de Moisés Mas mediante a fé em Jesus Cristo Deus justifica Tanto os judeus como os gregos Mediante o sacrifício completo de Cristo na cruz E aí no capítulo 4 Paulo exemplifica o que ele está dizendo Com a história de Abraão E ele escolheu Abraão de propósito Porque Abraão era o pai da nação judaica Ele era considerado o pai da fé Os judeus achavam que Abraão Tinha cumprido toda a lei E que havia sido salvo e justificado Através da exatidão com a qual ele viveu A lei que Deus havia pré-revelado a ele Paulo explica no capítulo 4 Do verso 1º até o verso 9 Que Abraão na verdade Havia sido justificado pela fé em Jesus Cristo Não foi por obras da lei Não foi por nenhum mérito de Abraão Que Deus o perdoou Mas pela fé que ele havia tido Nas promessas de Deus Que apontavam para o Messias Que haveria de vir Depois ainda no capítulo 4 Do verso 10 a 12 Nós vimos que isso beneficia Não somente os filhos naturais de Abraão Que são os judeus Mas aquilo que Deus fez com Abraão Vale também para os que são Filhos espirituais de Abraão São aqueles que creem da mesma forma que Abraão creu Ou seja, Abraão ele é o pai não somente dos judeus Mas ele é pai também de todo aquele que crê Nas promessas de Deus como Abraão creu E da mesma forma E Paulo agora já está no verso 13 a 17 Aquelas promessas que Deus fez a Abraão De que ele seria herdeiro do mundo Essas promessas não são somente para os descendentes físicos de Abraão Os judeus Mas para todo aquele que como Abraão Crê nas promessas de Deus Abraão, portanto, é pai do crente É pai de todo aquele que crê E não somente do judeu E agora nos versículos que nós lemos Nós temos Paulo explicando a fé de Abraão A natureza da fé E como Abraão creu contra todas as evidências Contra todas as possibilidades Ele manteve-se firme na promessa E finalmente recebeu de Deus Aquilo que Deus havia prometido Meu alvo então nessa noite Na exposição do final do capítulo 4 17 a 25 É aprender o que Paulo nos ensina aqui A respeito da fé Com base na fé de Abraão E o que é que isso implica para nós hoje Nós vamos começar no verso 17 Com uma referência que Paulo faz a Deus No verso 17 Paulo diz assim Como está escrito Por pai de muitas nações te constituir Isso aqui ele está continuando o verso 16 Mas eu chamo a sua atenção para o final do verso 17 Quando Paulo diz Que Abraão creu Ou que Abraão teve confiança Perante aquele no qual ele creu Aí Paulo explica Quem é o Deus em quem Abraão creu É o Deus que vivifica os mortos E chama a existência e as coisas que não existem Paulo destaca duas coisas a respeito de Deus Aqui nesse contexto Ele poderia ter falado muitas outras coisas A respeito de Deus Mas ele particularmente chama a atenção Para duas coisas que Deus faz E que Abraão sabia que Deus fazia E nas quais Abraão confiou A primeira coisa era que esse Deus Em quem Abraão creu É o Deus que vivifica os mortos Ou seja, é o Deus que faz com que pessoas mortas Vivam outra vez É interessante que na história bíblica Não há nenhum caso de ressurreição de mortos Antes de Abraão Não há nenhum caso Há várias histórias de ressurreição De mortos no Antigo Testamento Mas nenhuma delas antes de Abraão Ainda assim Abraão cria Que Deus era capaz de fazer um morto reviver A prova disso está no capítulo 22 Depois que o seu filho Isaac nasceu Nós conhecemos a história Deus disse para Abraão Eu quero que você me sacrifique esse menino Vai para o alto do monte Moriá E ali você vai oferecê-lo como sacrifício E Abraão obedeceu a Deus Só que Isaac era o portador das promessas Em Isaac, de Isaac é que viriam Todas aquelas nações que Deus falou E Deus estava mandando Abraão Matar o herdeiro das promessas Abraão obedeceu Sabemos a história Subiu no alto do monte Preparou o altar Colocou a lenha Amarrou Isaac E ia matar mesmo o seu filho Como Deus tinha determinado Quando Deus o impediu E disse que se tratava de um teste da sua fé E apresentou uma ovelha Para substituir Isaac naquele sacrifício O escritor de Hebreus Ao comentar sobre esse caso Ele diz que Abraão ofereceu Isaac Porque ele acreditava Que Deus era capaz de ressuscitar Isaac Dentre os mortos Se Deus tinha prometido a Abraão Você vai ter um filho E desse filho virão Muitas nações E Deus tinha mandado agora Que ele matasse o filho Então isso significava Na cabeça de Abraão Que depois que Isaac fosse morto Deus o ressuscitaria Para que a promessa pudesse ser cumprida Porque aquilo que Deus prometeu Haveria de se cumprir Então a morte de Isaac Não seria um empecilho Porque Deus é o Deus Que vivifica os mortos Por isso Isaac foi oferecido Em fé pelo seu pai Abraão Porque Abraão cria no Deus Que vivifica os mortos E não somente isso Muito tempo depois Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui Entre nós na terra O Evangelho de João registra Que numa discussão Que Jesus teve com os judeus Jesus disse assim Abraão viu o meu dia E se regozijou Abraão viu o meu dia E se regozijou Pedro no dia de Pentecostes Disse que Davi escreveu A respeito da ressurreição De Jesus Cristo O que é que isso significa? Que essas pessoas do Antigo Testamento Elas tinham consciência No poder de Deus Para fazer mortos reviverem Abraão viu aquele dia Da ressurreição de Jesus Cristo Pela fé Ele olhou e viu O Messias sendo ressurreto Abraão cria no Deus Que vivifica os mortos Por que que isso era importante? Porque Deus tinha prometido A Abraão Alguma coisa Que só poderia acontecer Com um milagre semelhante A uma ressurreição Deus tinha dito a Abraão Você vai ter um filho E desse filho virão Muitas nações Abraão tinha 100 anos A mulher dele Além de ser estéreo Tinha 90 anos Então nada menos Do que uma ressurreição Poderia fazer com que A promessa de Deus Acontecesse Então o Deus Em quem Abraão creu É o Deus Que ressuscita Mortos É o Deus Que seria capaz De ressuscitar Isaac É o Deus É o Deus Que ressuscitou Jesus Cristo De entre os mortos E é o Deus Que haverá De nos ressuscitar Quando Cristo Vier em glória É nesse Deus Que nós confiamos Segunda coisa Que Paulo diz aqui A respeito Do Deus Em que Abraão creu Estou ainda No verso 17 É que ele chama A existência As coisas Que não existem Paulo provavelmente Está fazendo Uma referência A criação do mundo A gente diz em teologia A gente se refere A criação como Ex nihilo Ou seja Do nada Deus chama A existência Coisas que não existiam Ou seja Do nada Ele cria As coisas Só pela sua palavra Ele chama A existência Haja luz Haja luz E Deus chamou A luz A existência Quando luz Não havia Então esse é o Deus Em quem Abraão creu O Deus O Deus Que pela sua palavra Faz com que Coisas que não existem Passem a existir É o Deus Que pode fazer O que ele quer Ele é o Deus Onipotente Todo poderoso Esse é o Deus Em que Abraão Creu Ele sabia Que Deus Poderia chamar A existência Do ventre Da sua esposa Vida Do ventre Amortecido Da sua esposa E dele mesmo Já amortecido Deus poderia Chamar a existência Um filho Foi nesse Deus Que Abraão creu E é nesse Deus Em quem Também Nós cremos Em resumo O que eu quero dizer Para você Nessa noite Para vocês E para mim Também É que você Não pode ser um cristão Se não acreditar Em milagres Você pode ser um budista E não acreditar Em milagres Porque o budismo É uma filosofia É uma filosofia É uma maneira De viver É uma maneira De olhar o mundo Você não precisa Acreditar Em milagre Em nada Você pode ser Um hinduista Seguir qualquer uma Dessas religiões Orientais E não acreditar Numa intervenção Sobrenatural Num Deus Que faz milagres Mas é impossível Você ser cristão Sem acreditar Em milagres Sem acreditar Que há um Deus Que é capaz De ressuscitar Mortos E um Deus Que do nada Ele pode chamar A existência Tudo o que há Isso é fundamental Para ser cristão O resto Vem em cima Disso aí O resto Vem em cima Disso Para ser cristão Você tem que acreditar Na existência De um Deus Que é poderoso Para interferir Na história humana E fazer acontecer Do nada Aquilo que ele quer Se essa fé Não está no seu coração Então talvez Seja aqui Uma evidência De que você Deveria examinar Seu posicionamento Diante de Deus E seu estado Diante de Deus Porque Sem esse tipo de fé Nós não podemos Ser cristãos Sabe por quê? Porque o postulado Central do cristianismo É qual? Que Cristo morreu Pelos nossos pecados E Ressuscitou Ao terceiro dia Então a ressurreição De Jesus Jesus é central Para o cristianismo Se Buda Era Deus Se Buda Fez milagre Isso não faz A menor diferença Para o budismo Você pode tirar Buda do budismo E ele continua Sendo uma filosofia Mas se você Negar A ressurreição De Jesus Cristo De entre os mortos Com isso O cristianismo Cai completamente É o esteio Do cristianismo É a ressurreição De Cristo Então você Não pode ser cristão Se você Não crê Na ressurreição De mortos Num Deus Que faz com que Cadáveres Revivam E que chama A existência Aquilo que não existe Então É isso aqui Primeiro ponto O Deus Em quem Abraão Creu Foi esse Deus Que ressuscita Mortos E que chama A existência Aquilo que não existe Segunda Segunda coisa Que nós podemos Aprender aqui Com o apóstolo Paulo Com relação A fé Que Abraão Teve Primeiro É o Deus Em que Abraão Creu Ou seja A gente tem que saber Que O que fez a diferença Não é a fé De Abraão Mas o Deus Em quem ele creu Que o que vai lhe salvar Não é A sua fé Mas o Deus Em quem você crê Tem muita gente Hoje no inferno Que teve fé Mas teve fé No Deus errado Ou na coisa errada Então o que importa No fim É o Deus Em quem você crê É nele Que você tem que depositar A sua confiança E esse Deus É o Deus De Abraão E é o nosso Deus É o Deus Do Senhor Jesus Cristo A fé de Abraão Em segundo lugar Ela teve Que vencer Vários obstáculos Veja como Paulo Diz aí No verso 18 Abraão Esperando Contra A esperança Creu Para vir a ser Pai De muitas nações Segundo lhe fora dito Assim será A sua A tua descendência E sem enfraquecer Na fé Embora Levasse em conta O seu próprio corpo Amortecido Sendo já de 100 anos E a idade avançara De Sara Não duvidou Por incredulidade E assim por diante Paulo aqui destaca As dificuldades Naturais Que Abraão Teve diante dele Para acreditar No que Deus Havia prometido Abraão Creu nesse Deus E se tornou Pai de muitas nações Mas não foi Sem dificuldade Aqui no verso 19 Note que Paulo diz assim Que ele estava Ele levou em conta O seu próprio corpo Amortecido Literalmente Na língua grega Amortecido De onde vem a palavra Necrose De onde vem a palavra Necrose Em português Ou seja Não é que Abraão Já estava necrosado Mas é o termo grego Para dizer O que está mais próximo Da morte Está ali chegando Está com o pé na cova Mais ou menos assim Então Abraão Não levou em conta Que ele já estava Ele levou em conta Que ele já estava Com o pé na cova Tinha 100 anos O homem Já estava perto Estava perto lá Ele levou isso Em consideração Ou seja Ele não A fé de Abraão Não era uma fé Que era Ingênua Ou era Cega Para a realidade Ele estava crendo Em alguma coisa Que era Humanamente Impossível Impossível Era um homem De quase 100 anos Já amortecido Ele não podia Gerar filhos Entretanto Ele creu Que Deus lhe daria Um filho Esperando Contra a esperança Crendo contra A possibilidade humana Crendo contra A possibilidade humana E não só ele A situação dele Paulo diz aí No verso 19 Mas também A idade avançada De Sara Aqui mais uma vez A nossa tradução Ela não deu A força completa Do texto grego Literalmente Diz assim Não E considerou O amortecimento Do útero De Sara Que também Não podia ter filhos Lá em Gênesis 11 Verso 30 Está dito Que ela Era uma mulher Estéreo Ela não podia Ter filhos E em Gênesis 17 17 diz Que ela tinha 90 anos Quando a promessa Foi dada Então Olha aqui A fé desse homem Ele creu Contra a esperança Qual esperança Que ele tinha De ter um filho Tendo ele 100 anos A mulher 90 E sendo estéreo Tinha esperança Humana nenhuma Entretanto Ele creu Contra a esperança Por quê Porque o Deus Em que ele creu É o Deus Que chama a vida As coisas Que não existem E ressuscita mortos Por isso Ele pode Crer Contra a esperança Pode crer Contra todas As evidências Humanas Todas as possibilidades Humanas E é isso Que é a fé Cristã Porque nós Cremos Que Deus Há dois mil Anos atrás Fez viver De novo Um homem Que foi crucificado Morto E sepultado E ficou Três dias Lá E nós Cremos Que ele está Vivo Hoje É a mesma Coisa Nós Cremos Contra a esperança Nós Cremos Contra aquilo Que a ciência E a A ciência Médica Nos diz Mortos Não Ressuscitam Uma vez Que a pessoa Morreu Morreu Ela não Volta Você nunca Viu um morto Ressuscitar Nós não Vimos isso Há médicos Aqui Geração Após geração A morte É o fim Mas o Cristianismo Se baseia Exatamente Nisso Crer que Deus Um dia Tirou Da cova Da sepultura Uma pessoa Que estava Morta Três dias E o fez Viver outra vez E o fez Príncipe E salvador E o redentor De todo aquele Que crê Cremos Contra a esperança Esperamos Contra a esperança Exatamente Como Abraão Por isso Que eu disse Nós não Podemos ser Crentes Se não Crermos Em milagres Num Deus Que é poderoso Para fazer Esse tipo De coisa O cristianismo Começa Exatamente Aqui Se não Ele Se você não Crer nisso O seu cristianismo É apenas Uma filosofia Moralista É um costume É uma tradição Ela não Pode lhe dar Esperança Não lhe dá Conforto Não lhe dá Nenhuma Expectativa Mas se o Deus Em quem nós Cremos É o Deus De Abraão Então a situação É diferente O alvo De Paulo Aqui Foi mostrar Então Que essa fé Que Abraão Teve E por Inferência Nossa Ela não Depende De fatores Humanos Nem do poder Do homem Nem da sua Capacidade Mas se baseia Num Deus Que revive Os mortos E que Do nada Faz com que Tudo exista Do verso 20 ao 22 Paulo fala Da vitória Da fé De Abraão Abraão creu Contra a esperança E ele destaca Quatro coisas Aqui Primeiro No verso 19 Ele não Enfraqueceu Na fé Está vendo aí Verso 19 Sem enfraquecer Na fé Embora Levasse em conta O seu corpo Amortecido E a idade Da sua esposa Sara Ele não Enfraqueceu Na fé Na verdade Aquelas dificuldades Serviram Para fortalecer A sua Confiança É natural Que As dificuldades Que vão aparecendo No caminho Quando nós No caminho Da nossa fé Elas tendem A enfraquecer Enfraquecer A fé Significa Desanimar Tipo Eu creio Que Deus Haverá Que Deus Me ama Que Cristo Morreu pelos meus Pecados E que ele haverá De me receber Na glória Aí Acontece um problema Na sua família Você perde Um ente querido Você perde Um emprego E o vizinho Começa a ter problemas Com o vizinho Tem problemas Familiares E todas aquelas Dificuldades Aqueles obstáculos Aparece alguém Que começa a questionar Você Diz Olha você disse Que acredita em Deus Mas a ciência Já provou Que Deus não existe Então De repente A fé Começa a Fraquejar Ela Começa a fazer Perguntas Ela começa a fazer Questionamentos E alguns Infelizmente Eles Se deixam Levar Por esse tipo De dificuldade Que Abraão Enfrentou E então Finalmente Abandonam A fé Completamente Em Deus Há casos E casos De pessoas Que um dia Professaram Crer Em Jesus Cristo Estavam Nas igrejas Frequentavam Atividades Cristãs Mas depois A fé Foi enfraquecendo Diante dos Obstáculos Naturais Da vida E a pessoa Como que foi Perdendo Aquela Confiança Aquela certeza E finalmente Se afastou E nunca mais Voltou Para crer Isso poderia Ter acontecido Com Abraão Porque passaram-se Muitos Anos Sem Deus Cumprir O que tinha Prometido Muito tempo Passou E a coisa Ia ficando Cada vez Mais difícil Abraão Ficando velho Sara Ficando velha Mais ainda E a situação Estava ficando Mais difícil Mas Paulo Diz aqui Que Abraão Não Enfraqueceu Na fé Apesar Do tempo Apesar Da demora Apesar Das dificuldades Ele continuou Crendo Naquilo Que Deus Havia Prometido Segunda Coisa Que ele Diz É que No verso 20 Abraão Não duvidou Por incredulidade Da promessa De Deus Aqui nós precisamos Fazer uma distinção Paulo está dizendo Que Abraão Não duvidou Por incredulidade Da promessa De Deus Essa ressalva É importante Porque a incredulidade É o oposto Da fé verdadeira Incredulidade Se recusa A acreditar Nas promessas De Deus Ou mesmo Na existência De Deus Mas a fé Verdadeira Ela pode vacilar E foi o que aconteceu Com Abraão Pelo menos Algumas vezes Que nós lemos aqui Depois que Deus Fez a promessa Para ele De que ele haveria De ter um filho Da sua esposa Sara O tempo passava O tempo passava Sara não engravidava E um dia Sara teve a brilhante Ideia De trazer Uma serva Para que fosse Engravidada Por Abraão E aí fazer A promessa De Deus Se cumprir Através De Agar A serva egípcia E Abraão Concordou Então aquilo Foi um vacilo Foi um momento De vacilo Na fé De Abraão Agora note Não foi incredulidade Ele continuou Acreditando Que Deus Ia lhe dar um filho Ele apenas Não estava Sabendo Como E ele tentou Apressar o tempo Da promessa Mas é diferente Da incredulidade Ele fez a coisa Errada Mas ele não era Incrédulo Mas ele vacilou Ali Mais adiante O texto nos diz Lá em Gênesis 17 Que quando Deus Apareceu Outra vez Para ele Dizendo Eu vou te dar Muitas nações Que sairão Do teu ventre Diz lá Que Abraão Riu Abraão Deu uma risada Aliás o nome Isaac Significa riso Exatamente por isso Ele deu uma risada Ele diz Como é que um homem De cem anos E uma mulher E uma mulher De 90 anos Vai nascer Um filho Só que essa risada Não foi de escárnio Não foi de incredulidade Mas foi Como que ele diz assim Puxa vida No dia que eu contar isso Para os meus amigos Eles não vão acreditar Que minha mulher Está grávida Aos 90 anos Então não foi um riso De escárnio E de zombaria Mas foi alguma coisa Como que Abraão Diz assim Deus O senhor deve estar De brincadeira comigo Porque Eu vou ser motivo De riso Um homem De cem anos Dando Uma mulher estéreo Tendo filho Quer dizer Houve esses momentos Em que Abraão Questionou a Deus Perguntou-se A respeito De como seria Mas como Paulo diz aqui Ele não Duvidou Por incredulidade Na promessa de Deus É a mesma coisa Conosco A nossa fé Pergunta A nossa fé Tem dúvidas A nossa fé Questiona A nossa fé Às vezes Desanima um pouco Mas ela nunca Vira incredulidade É diferente Eu posso confiar Em Deus E mesmo assim Discutir com Ele E dizer Senhor Eu não sei o que O senhor está fazendo Mas quer saber a minha opinião Eu acho que o senhor Está errado Jó fez isso Não fez E o novo testamento Diz que Jó Era um homem de fé Era um homem paciente Eu posso brigar com Deus Posso chegar para Deus E dizer Não estou gostando Nadinha Do que o senhor está fazendo Não estou gostando Eu acho que o senhor Na verdade Se o senhor me permite Com toda humildade Eu sei meu lugar Mas eu posso dar Uma sugestão De como Esse assunto Pode ser resolvido Por que não? Por que não? Nós podemos conversar Com Deus Brigar Chorar Diante dele E dizer para ele Deus eu estou Com muita raiva Do senhor Estou com muita raiva A fé verdadeira Pode fazer isso E ainda ser fé Mas é diferente Da incredulidade A incredulidade Simplesmente Vira as costas Para Deus E diz Eu não me importo Se o senhor existe Ou não Se o senhor é bom Ou não Eu vou viver Minha vida Como se o senhor Não se importasse A fé verdadeira Se recusa A largar a Deus Ainda que Não o compreenda E ainda que tenha Dificuldades Em aceitar A maneira como Deus O trata É o caso de Abraão Quando diz Que não duvidou Por incredulidade Temos que lembrar Que houve momentos Em que ele riu Houve momentos Em que ele Pensou no atalho Que era agar E assim por diante E teve uma hora também Que quando Deus Veio falar com ele Abraão disse assim Deus Eu posso dar uma sugestão Tem o meu mordomo Aqui Eliezer Se eu não tiver um filho Ele pode ser o herdeiro Lembra desse episódio? Em que ele falou Do mordomo Eliezer E Deus disse Vai ser da tua mulher Estéreo e velhinha É dela que vai vir O herdeiro Eu não vou mudar de ideia Abraão vai ser dela Não adianta tentar Me comover Ou me mover Do meu pensamento Mas Abraão não duvidou Por incredulidade Na verdade Paulo diz aí Ele pela fé A terceira coisa Que fala da fé De Abraão Que pela fé Ele se fortaleceu Dando glória a Deus Veja aí no verso 20 Como é que Abraão Se fortaleceu No meio daquilo tudo Não foi olhando Para o seu corpo E não olhando Para Sara Mas foi olhando Para Deus Olhando para Deus O tempo todo Olhando para o Deus Que ressuscita os mortos E que chama a existência As coisas que não existem Porque na hora Que os nossos olhos Se focam No ventre estéreo Na idade avançada E no pé na cova Nós vamos desistir Nós vamos Nós vamos Perecer Mas se os olhos Da fé Estão fitos No Deus Que ressuscita Os mortos E que é capaz De prometer Aquilo que ele disse De cumprir Aquilo que ele prometeu Desculpem Então a fé Se fortalece A fé se fortalece E foi o que aconteceu Com Abraão Ele olhou Para o Deus Da promessa E não para as dificuldades Que havia no caminho E isso durante Todo aquele tempo De espera Anos em que ele Peregrinou lá Em Canaã Esperando que saia E engravidasse E por esse motivo Diz o verso 29 Pela fé Ele se fortaleceu Dando glória A Deus Porque na verdade A glória Era dele Era de Deus Porque não era Absolutamente Nada de Abraão Mas Simplesmente A glória de Deus A quarta coisa Que Paulo diz aqui Sobre a fé de Abraão É que Abraão Verso 21 Estava plenamente Convicto De que De que Deus Era poderoso Para cumprir O que prometer Aqui está A essência Da fé Ele estava Plenamente Persuadido Ele estava Absolutamente Seguro De que Deus Era poderoso Para cumprir O que prometer Abraão não sabia Quando E não sabia Como Nem Aonde Por isso Por isso Que ele Não disse Assim Eu quero Que seja Nesse dia Eu determino Que seja Nesse local Eu exijo Que seja Dessa forma Fé Não é você Dizer a Deus Como ele Deve Fazer as coisas Mas é você Saber que ele É poderoso Para cumprir Aquilo que ele Prometeu O quando O porquê O quem O aonde Isso é com ele Vamos acabar De vez Com essa ideia Falsa No meio Evangélico Que nós Podemos Decretar Determinar Dizer a Deus Exatamente O que ele Vai fazer Você está Aqui diante De um homem De fé Abraão E a fé Consistia Nisso Ele estava Convicto Que Deus Era poderoso Para cumprir O que estava Prometido Só que ele Não sabia Quando E como E fé Consistia Exatamente Nisso Em esperar O tempo De Deus Esperar O momento Em que Deus Haveria De fazer Com que As promessas Acontecessem Ele estava Plenamente Convicto Nas promessas De Deus E o verso 22 Diz Pelo que Isso lhe foi Também Imputado Para a justiça Mais do que Ter um filho Que ele teve Mais do que Ter um filho Contra a esperança Que ele acabou Tendo A recompensa Maior Foi a justificação Pela fé Abraão Demonstrou Com isso Que de fato Ele cria Em Deus Essa é a fé Verdadeira Essa é a fé Salvadora E Paulo Termina aqui Do verso 23 A 25 Dizendo Que a fé De Abraão É o paradigma É o modelo Para a nossa fé Hoje Veja aí O verso 23 E não somente Por causa De Abraão Está escrito Que a fé Lhe foi levada Em conta Mas também Por nossa Causa Visto Visto que A nós Igualmente Nos será Imputado A saber A nós Que cremos Naquele Que ressuscitou Dentre os mortos A Jesus Nosso Senhor Que declaração Extraordinária De Paulo Ele está dizendo Que quando Moisés Escreveu Aquelas palavras Lá de Gênesis 15 Abraão Creu em Deus Isso lhe foi Imputado Para a justiça Ele disse Que Deus Tinha uma outra Intenção O sentido Era muito maior Aquilo não foi escrito Somente para nos informar Que Abraão Foi salvo Pela fé Mas aquilo foi escrito Para dizer Que todos Aqueles Que crescem Como Abraão Também Deus haveria De justificar Através Da história Foi escrito Não somente Por causa De Abraão Mas também Por nossa Causa Nós que cremos Exatamente Da mesma maneira Que Abraão Creu E nós Cremos A nossa fé Hoje É exatinha De Abraão Por que? Abraão Creu Que milhares Haveriam De viver Através De um filho Que humanamente Falando Ele nunca Podia ter Nós cremos Que está vivo Um Desses filhos De Abraão Que morreu Há dois mil Anos Atrás É a mesma Fé É a mesma Exigência Crer contra A esperança Por isso Que está Escrito Não somente Por causa De Abraão Mas por nossa Causa Também Porque Deus Nos justifica E nos Perdoa Dos pecados Exatamente Da mesma Maneira Como ele fez Com Abraão Abraão Creu Que Deus Haveria de cumprir As promessas E que dele Haveria de vir Um filho Em quem seriam Benditas Todas as nações Do mundo O filho Que seria O redentor Do mundo Que morreria Pelos pecados Do povo De Deus Abraão Viu Esse dia E pela fé Ele creu Na promessa De Deus E ele foi Salvo Perdoado E justificado Conosco É a mesma Coisa Nós agora Olhamos Para trás E já sabemos Que o filho De Abraão Já veio Jesus Cristo Ele morreu Na cruz Pelos nossos Pecados E ele Ressuscitou Dos mortos Deus Tirou Do útero Estério Da terra O seu filho Que lá Tinha ficado Sepultado Por três Dias Da mesma Forma Que ele Tirou Do útero Morto De Sara O filho Isaac É o mesmo Milagre É o mesmo Deus É a mesma Fé E a mesma Salvação Foi escrito Exatamente Por nós A quem também A justiça Será imputada E Paulo Ele diz No final Do verso 24 A nós Nós que Cremos Naquele que Ressuscitou Dentre os mortos A Jesus Nosso Senhor Eis aqui a definição De um cristão Um cristão É aquele Que crê no Deus Que ressuscitou Jesus Cristo Dentre os mortos Como eu disse Você não pode Ser crente Se você não Crer nisso No Deus Que ressuscita Mortos Eu sei Que isso é Crer contra a esperança Mas sempre Foi assim Não foi É crer Contra O que a ciência Diz O que as regras Dizem O que o sistema Natural Diz Aquilo que O homem É capaz O cristianismo Sempre foi Uma religião Sobrenatural Sempre demandou De nós Que olhássemos Ou que vivêssemos Pela fé No invisível E não pelas coisas Que se veem E esse é o maior De todos os milagres A ressurreição De Jesus Dentre os mortos Paulo termina No verso 24 A 25 Falando a respeito De Jesus E preparando O capítulo 5 Que nós veremos No próximo domingo Vamos começar No próximo domingo O capítulo 5 Paulo volta Ao tema Da justificação Ele diz No verso 25 Que Jesus Esse Jesus Em quem nós cremos Ele foi entregue Por Deus Pai Por causa Das nossas transgressões Essa foi a causa Da sua morte As nossas transgressões Nossos pecados Nossas culpas Diante de Deus Deus o entregou Em nosso lugar A sua justiça Pagou essa justiça Satisfez a justiça Pagou a nossa culpa E Deus o ressuscitou Por causa Da nossa justificação Se Cristo Tivesse ficado Morto Nada do que Ele fez Na cruz Teria valido Quando Deus O tira De entre os mortos Deus está dizendo Eu aceito O que Ele fez Na cruz Eu aceito A morte Dele Como sendo A base Para justificar Pecadores Ao vencer A morte Jesus Cristo Então Se torna O Senhor E salvador De todo aquele Que crê E é por meio Dele Que vem A nossa Justificação Eu quero terminar Então Queridos Com alguns Breves pontos Resumindo O que é que nós Aprendemos aqui Então Sobre a fé salvadora Qual o ponto aqui Eu quero destacar Algumas coisas A primeira É que A grande questão Não é A fé Em si Mas em quem Você crê O que salva Quem salva É Deus E não a sua fé É Deus Quem salva É Deus Quem perdoa Que ressuscita Que justifica Que faz existir O que não existe Fé Portanto Não é pensamento Positivo Vou fazer força Vou fazer força Eu acredito Eu acredito Vai dar certo Vai dar certo Corrente positiva Jogo do Brasil Corrente positiva Todo mundo pensando Vai dar certo Não é isso Não é isso que o pessoal Pensa que é Fé E a mesma coisa Com relação a Deus Se você se concentrar Muito Se você pensar Muito naquela coisa Se você fizer Um pensamento positivo E tudo Então vai criar Uma energia positiva Que de alguma forma Vai trazer coisas boas Isso é Misticismo Paganismo Superstição Não tem nada a ver A fé É a confiança Firme No Deus Que criou Todas as coisas Pela palavra Do seu poder Onipotente Onipresente Onisciente Que é capaz De cumprir Tudo aquilo Que ele prometeu Segunda coisa Que a gente aprende A respeito da fé Que fé Ela não é cega Ela não é um salto No escuro Como já foi definido Por alguns filósofos Antigamente Fé é um salto No escuro Na fé Não é salto No escuro Fé É a firme Confiança Nas promessas De Deus A fé Ela tem um objeto Ela tem uma base Ela se firma Numa palavra Numa promessa Primeiro Deus Vem e diz Eu vou fazer isso E em resposta Eu digo Eu creio Então fé É confiança Nas promessas De Deus Se Deus prometeu Ele vai cumprir E queridos Ele nos deu Tantas e graciosas E maravilhosas Promessas Ele prometeu Perdoar os nossos Pecados em Cristo Jesus Ele prometeu Nos receber Como seus filhos Ele prometeu Nos dar O seu Espírito Santo Ele prometeu Que depois da morte Nós estaríamos com ele Ele prometeu Que seu filho Jesus Cristo Haveria de voltar Ele prometeu Que um dia Nós vamos ressuscitar Dos mortos Ele prometeu Que um dia Nós vamos herdar Esse céu E essa terra Novos, renovados Feitos outra vez A Bíblia está cheia De promessas Do Deus Que chama A existência Aquilo que não existe Então fé É você confiar nisso É você colocar Sua mão Aqui em cima E dizer Eu recebo Eu sei que esse termo É usado De outra maneira Em outros lugares Não Mas vamos usar Da forma certa Eu recebo Eu recebo O que está aqui Que é a palavra Do meu Deus Que não pode mentir E que é poderoso Para cumprir Tudo aquilo Que ele disse Terceira coisa Que nós aprendemos A fé salvadora E verdadeira Ela não ignora As dificuldades Eu sei Por exemplo Que eu tenho Que entender O evolucionismo Darwinista Que solapa As bases Da minha fé Tem aí O materialismo Que diz Que não existe Nada Além daquilo Que você pode Tocar Ver Sentir Provar Vem o marxismo Cultural Com ideias Com a visão De mundo Completamente Diferente Da visão Cristã Em que eu tenho Que analisar A sociedade A partir Da luta De classes E uma série De outras Coisas E do politicamente Correto Então A minha fé Ela não é Sem dificuldade E o crente Verdadeiro Ele está Consciente Disso A fé Verdadeira Ela não se Isola Num mosteiro E fica Alheia Ao que está Acontecendo Ao mundo Ao contrário A fé Verdadeira Engaja Ao mundo E essas Questões A partir Da existência Desse Deus E das Promessas De Deus E não A resposta Melhor Do que A do Cristianismo Para as Grandes Questões Fundamentais Do homem Quem eu sou De onde venho O que é que eu estou Fazendo aqui Para onde eu vou Continua dando As melhores Respostas Quarta Coisa A respeito Da fé Ela pode Vacilar Por isso Meu irmão Não se Desespere No dia Que você Se encontrar Assim Dizendo Ah Não é Possível Não está Dando certo Esse negócio Não funciona Deus está Demorando Não, não A fé Ela tem Altos e baixos Às vezes Nós estamos Lá no Píncaro Da glória Outras Vês Nós estamos Lá no Fundo Do vale Dizendo Como Elias Eu quero Morrer Eu não Quero mais Continuar Ela tem Altos e baixos Mas ela Não vira Incredulidade Ela questiona Ela pergunta Ela sofre Ela geme Mas ela não Vira Incredulidade Porque Deus Sustenta Essa semente De fé No coração E não deixa Que ela vá Embora E finalmente Essa fé Haverá De obter O que Deus Prometeu Esperando Com paciência Abrão Obteve A promessa E foi Justificado Mediante A fé Em Jesus Cristo Viu O nascimento Do seu Filho E viu Os filhos Dos seus Filhos E Deus Assim Cumpriu O que Havia Dito Eu não Sei como Está você Nessa Noite Mas eu Queria que Hoje A noite Quando o Evangelho Está sendo Proclamado Aqui Que você Olhasse Para a sua Vida Olhasse E fizesse Uma análise Da sua Vida Diante De Deus E você Dissesse A Deus Deus Eu quero Crer Como Abraão Creu Eu quero Crer Contra a Esperança Eu quero Crer Na ressurreição De Cristo Dentre os Mortos Eu quero Crer Que tu és Poderoso Para perdoar Os meus Muitos Pecados As minhas Transgressões E minha Iniquidade Senhor A minha fé Tão pequena A minha fé Vacila Tanto Nesse momento Estou passando Por muita Angústia Por muita Dificuldade Tenho nem Vontade De orar Nem de Te buscar Mas eu sei Que tu és Fiel Tu podes Todas as Coisas E hoje A noite Eu quero Entregar Minha vida Completamente A ti Confiante De que Tu sabes O quando E o como E eu estou Convencido De que no Tempo do Senhor O Senhor Haverá de me Atender Me receber Me perdoar Me livrar E me fazer Teu Que essa seja A oração Nossa Nessa noite Amém Oremos Oremos Ó Deus Louvamos O teu Nome Pelo Exemplo Do teu Servo Abraão Te damos Graças Porque Sabemos Que ele Vacilou Porque Também Nós Vacilamos Sabemos Que ele Não Entendeu Algumas Vezes Porque Também Nós Não Entendemos Mas Também Sabemos Senhor Que ele Não Duvidou Por Incredulidade E Que ele Não Enfraqueceu Na fé Mas Ele Estava Plenamente Convencido De que Tu Podes Cumprir Tudo Que Prometeste Eu Oro Por Aqueles Que Estão Aqui Nessa Noite E Que Não Creem Oro Por Aqueles Cujo Coração Está Endurecido Pela Incredulidade Que Teu Espírito Santo Possa Tirar A Vida Desse Coração De Pedra Que Teu Espírito Santo Possa Derreter Esse Coração De Ferro E Possa Trazê-lo Em fé Aos pés De Jesus Cristo Quero Pedir Senhor Que O Senhor Fortaleça A fé Da Tua Igreja Nesse Momento De Crise Que Nós Vivemos No Nosso País Crise Financeira Política Que O Senhor Nos Lembre Que Tu És O Deus Que Está No Controle Não São os Poderes Constituídos Do Homem Mas O Criador Dos Céus E Da Terra De Que A Nossa Fé Seja Firmada Em Ti E Nos Sustenta Ó Deus Do Meio Das Dificuldades É O Que Nós Te Pedimos Em Nome De Jesus Amém Amém